Quando que vai sair seu bebê? Quando que vai sair seu bebê? Em junho ou terço? Vai demorar. Muito, é um bundão? Não, muito. Logo menos, ela nasce. Mas vai doer quando tirar? Ou pela barriga ou pelo cu? Pelo cu. Quando o médico vai ficar mal sentado, porque ele vai desmaiar. Beba aí, beba assim que vai acabar essa tremenda dele. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Não posso ir não, cara. Não tô indo não. Calma aí, calma aí que eu vou te dar e vai. Não, vai, 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 vai. Beba aí devagar. Isso, calma. Vai se acalmando. Isso. Aê, rapa. Tá calminha agora? Ai. Beleza. Ai, que alívio. Gostou o caralho, mano. E o Promi, será que eu tenho alguma coisa na boca, né? Pensei. Não comecei assim, não. Então, ele começou assim de novo, viu? E daí ele falou assim, me dá um beijo. Quando ele falou aquilo lá, e eu tinha escutado a pregação do pastor Rafael. E ele tinha falado que a gente não pode estar namorando e se pegando. Só namorando mesmo. Se pegando ou não. E daí ele falou assim, me dá um beijo. Eu grudei um tapão na cara do piá. E tinha vários amigos dele. E ele passou um vergonhão. Ele ficou com uma cara assim. Ficou um vergonhão, coitado. Eu queria pedir perdão pra vocês. Se você tá vendo, foi lá em Barretos. Queria pedir perdão. E que você não fique assim, né? Você tem que conversar com a pessoa. Tem que ter intimidade. Não é assim, pedindo. Tá achando que a gente tem copo descartável agora? Obrigada. Beijo.